Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço. Eu me muito obrigado pela sua audiência amizade e companhia. Esse é o melhor programa de cultura da nossa região, que fala em livros, escritores, poetas, repentistas, leitores e dá boa música, assim também como do nosso direito brasileiro. É uma hora de interação com o nosso verdadeiro eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade e de toda a região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura e do nosso conhecimento secular e jurídico. Estamos todos os sábados, às 19h, com o programa Dentro da TCM, ou TV Câmara Mossoró, na grade TCM. Memória Acadêmica Trajetória é o programa que se encontra nessa grade, TCM Telecom, gravado aqui também na grade da TV Câmara. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUIS. Essa academia, movida pelo sonho da interação das diversas academias de escritores, assim como com a participação de grandes leitores, pensadores e futuros escritores, estão indo constantemente à academia, conhecê-la. Muito bem, gente. Hoje, na primeira parte oficial dessa edição, nós temos o Hino Oficial da Academia, Letra e Música e Composição, de Tony Arranjo de Gideon Lima, Nas Ozis de Dr. Alma Menezes, que canta beliçamento soprano, Paulo Fernandes Barítono, Dani Mello Contralto e Marcos Lima Tenor. Ouçamos o Hino Oficial da ACJUIS. COLEI DA ACJUIS Sobre a regidida, pena imortal Enfirmada no chão por te dar Tua sina é a glória perenal Eis a força que brota dos ventos Celebrando o direito ao convite Resistência, farol da liberdade Igualdade e a rage em Antipeli Igreja, academia Na ciência, jurídicas e sociais Como temes, empunha a balança Na justiça que nos afina em paz Igreja, academia Na ciência, jurídicas e sociais Como temes, empunha a balança Na justiça que nos afina em paz Em Monsoroa de filhos imparidos És no bênção de um povo varonil Tu ensou as futuros e glórias E fulguras na história do Brasil Sorbalício da terra do sol És a casa de honrosos imortais Como a águia soberana Como a águia soberana se elevar Promovendo o direito e a paz Igreja, academia Igreja, academia Na ciência, jurídicas e sociais Como temes, empunha a balança Na justiça que nos afina em paz Igreja, academia Na ciência, jurídicas e sociais Como temes, empunha a balança Na justiça que nos afina em paz Em Monsoroa de filhos imparidos És no bênção de um povo varonil Tu ensou as futuros e glórias E fulguras na história do Brasil Sorbalício da terra do sol És a casa de honrosos imortais Como a águia soberana se elevar Promovendo o direito e a paz Igreja, academia Na ciência, jurídicas e sociais Como temes, empunha a balança Na justiça que nos afina em paz Igreja, academia Na ciência, jurídicas e sociais Como temes, empunha a balança Na justiça que nos afina em paz Muito bem, gente Depois de ouvirmos o índio oficial da SEJUS Academia de Ciências e Jurídicas e Sociais de Mossoró Que se encontra ali no Abolição de Número 2 Essa academia está aberta com internet Biblioteca gratuita História dos escritores História dos patronos da cadeira Pode ir e participar Essa semana passada foi extraordinária Nós tivemos alguns aniversários da SEJUS Principalmente, meu querido amigo e irmão O Wilson Bezerra de Moura Que é ali natural de Açô, aqui no Rio Grande do Norte E adotou Mossoró como sua moradia Ele é autor de diversas obras literárias Como Crônicas Através do Tempo Alternância dos Fatos Mossoró, Fato e Gente que Fizeram Sua História Nas Pegadas do Tempo A tradicional escola de Mossoró José Barbalho e o movimento sindical Em décadas passadas 40 anos da Loja Maçônica João da Escócia Caminhos Percorridos no Espaço e no Tempo Todos eles Selos da coleção Mossoróense Todos esses livros pertencem ao selo da coleção Mossoróense O mestre Wilson Que é aniversário, agora a gente vai já ver Tem sua formação escolar No curso técnico da Escola da União Caxeral Pelo curso superior Foi lá na Universidade de Ciências Humanas Da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte O curso de História Ele concluiu em 1970 Também o curso de Direito Ele concluiu em 85 Tendo sua OAB 1830 Como eu já disse Graduado em História pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte Graduado também em Direito Também pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte Atualmente, que eu digo atualmente Porque ele aposentou Professor titular Professor aposentado Da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte O Wilson Bezerra Pertence a diversas academias Na ACJU, Academia de Ciências Juízes Socials de Mossoróense Tem assento na cadeira de número 13 E agora, recentemente Dia 13 de maio Foi o seu aniversário Vamos ouvir Vamos ver a participação aí Do aniversário de parabéns De Wilson Bezerra de Moura Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu fui convocado por você, Dr. Ricardo Alfredo Para falar um pouco sobre a Sejus Num curto espaço de tempo Desafio grande, né Ricardo? Eu só quero dizer que a Sejus É uma instituição Que tem por principal finalidade Promover a cultura Em Mossoró, no Oeste E no estado do Rio Grande do Norte Por que não dizer o Brasil? Ainda mais Com as novas tecnologias Com as novas redes de computadores A Sejus chega em todos os locais Do mundo A Sejus não está só preocupada Exclusivamente com a cultura, não A Sejus também se preocupa Com alguns temas transversais E, por falar em temas transversais Nós vamos falar de um Que está bastante em voga Que é a questão do meio ambiente Com essa situação Atípica que está acontecendo Com nossos irmãos Lá do Rio Grande do Sul E o que é Que a Sejus faz Para colaborar com isso Com o meio ambiente A Sejus Ela não só Faz campanhas Para ajudar Nossos irmãos Rio Grande do Sul Como também A Sejus promove palestras Todos nós sabemos Como o nosso meio ambiente É maltratado Nós temos o Rio Mossoró Rio Apodi e Mossoró Outra e entre outros rios Nós temos a região serrana Belíssima A região de Martins Porto Alegre Ali Nós temos aqui No Jucurutu E Triunfo Potiguar Que é A Serra João do Vale Que é São serras Que são maltratadas demais Que não existe um plano Diretor para isso Então A Sejus Colabora como? Colabora através de palestras Para tratar De meio ambiente Recentemente Recentemente Eu E o doutor Hélico Barreto Participamos de um jantar Reunião Com O Secretário Estadual De Infraestrutura Doutor Gustavo Coelho Onde tratamos Não só das estradas Que ele está De 800 quilômetros De estrada Salvo engano Que o Rio Grande do Norte Está fazendo Está recuperando Mas também tratamos De questões ambientais Tratamos também Da acessibilidade De pessoas com deficiência Então tudo isso Temas transversais Que a Sejus Está fazendo Está preocupada De fazer Está trabalhando Professor Antônio Clóvis Muito obrigado Sua participação Passamos de fatos Muito felizes Que a participação Antônio Clóvis Com o aniversário Desvizerra de Moura Para trazer uma notícia triste No mês passado Que a gente resolveu Trazer aqui No programa Memória Acadêmica Trajetórias Eu chamei o título De A Saga De um Nordestino Betinho Professor Carlos Alberto De Souza Rosado Betinho Betinho Carlos Alberto De Souza Rosado Como eu disse Ficou conhecido Em Mossoró Todo Desde sua infância Como Betinho Rosado E no dia 23 de dezembro De 1948 Nasce Betinho Betinho foi um Político brasileiro Foi filho de Geronimo de Sep Rosado Maia Foi prefeito De Mossoró E governador Do estado Rio Grande do Norte Betinho é formado Em agronomia E economia Com mestrado Em economia rural Foi secretário Do trabalho E ação social Aqui do Rio Grande do Norte Em 1991 A 1994 Durante o governo De José Agrippino Maia Em 1994 Betinho se elegeu Deputado Federal Pelo PFL Partido da Frente Liberal Sendo depois reeleito Em 1998 Em 1998 2002 2003 Sempre Partido da Frente Liberal Que era o PL Já em 2010 Betinho foi eleito Pelo DEM Volta pelo DEM Trabalhando no governo No governo estadual Em 2003 Quando assumiu A Secretaria da Indústria Comércio Ciência e Tecnologia Comandando a pasta De educação De cultura De esporte Em 2004 Foi um forte Apoiador Do movimento Comunitário Realizou trabalhos Importantíssimos Que foi em primeiro lugar Consolidar A união Das lideranças Superando As vaidades Em seguida O segundo ponto Em 1988 Betinho conseguiu Engajamento Das lideranças Sociais Na campanha Da então Candidata Rosa Alba Cialini Que foi vitoriosa No poeta municipal No mesmo ano Já no ano De 1994 Betinho Que nunca almejou O cargo político E que tinha como Lida A liderança O seu irmão Carlos Augusto Por circunstâncias Políticas Betinho lança Sua candidatura A deputado federal Sendo eleito E reeleito Quatro vezes Bem como elegeu E reelegeu O seu filho Beto Rosado Do seu primeiro mandato Ao último Betinho foi destaque Na Câmara dos Deputados Inclusive Era considerado Pelos pares Da esquerda Centro-esquerda E da direita Como um dos mais Preparados Deputados federais Do Brasil Relatou e autou Diversos projetos Importantes Bem como membro Das mais importantes Frentes Parlamentares E comissão da casa Na época A educação A cultura Minas e energia Além de outras pastas Betinho Rosado Era uma das Referências Nesses temas Principalmente Na questão De petróleo Criando E democratizando A distribuição Dos róteis Aos proprietários De terras rurais Produtoras Betinho era líder Homem culto Humano Amigo Betinho continua sendo Um cidadão grande Da cidade de Mossoró E do Brasil Todavia Em 12 de 4 de 2024 Recentemente O Eterno Chamou o seu filho Para a eternidade Com as seguintes palavras Seja bem-vindo Para o meu reino Pois quando tive fome Me deste de comer Quando estava sem roupa Me vestiste Quando me viu enfermo Me socorreu Bem Esse era O grande Betinho Muito bem gente Após falar aí Nossos pesares Família Rosado De Mossoró Nós temos aí Um vídeo especial Dando sequência aí Que é a oração De São Francisco Homenageando Toda A família De Betinho Senhor Fazer-me instrumento de vossa paz Onde houver Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó Mestre Fazer que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Bom Após a gente aí Falar um pouquinho Sobre a passagem Para a eternidade Betinho Também deixar Uma bela canção Nós temos aí Pessoal Chegando a Moçoró Sobre a coordenação De José Huerto Barreto Presidente da Sejus O Rede Sem Fronteira O Rede Sem Fronteira É um projeto editorial Que visa desenvolver A cultura brasileira Também como a cultura portuguesa Em todo território nacional É isso E aí O Rede Sem Fronteira Ele Está em língua portuguesa Em 20 países Em 5 continentes A Rede Sem Fronteira Mantém um pavilhão Na Feira do Livro de Lisboa E dele participa Autores e coautores Das coletâneas E ainda os seus membros Com livros E também Com a diversidade De coletâneas especial Nesse ano O Rede Sem Fronteira Competa 10 anos Celebra suas bordas De estanho Com muitas Atividades Nós temos aí Gente 5 videozinhos Sobre o Rede Sem Fronteira Um é um convite Os outros É a participação Aqui Da fazenda Do professor Benedito Tem uma participação Tremenda também Com o Rede Sem Fronteira Vamos assistir esses 5 vídeos Depois a gente volta E comenta É rapidinho Em 5 vídeos Olá Malta Cultural E amigos Da Rede Sem Fronteiras Hoje Tenho um convite Muito especial No programa Sextas-feiras Culturais Apresentamos Conhecendo O Museu do Sertão Maior acervo Cultural Da vida Do nordestino Do sertanejo Situado em Mossoró Rio Grande do Norte Convido a todos Para assistirem Pelo canal Do Youtube Da Rede Sem Fronteiras Aguardo vocês E peço que confiram O tema Desta semana Até Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Serei com muita honra a anfitriã do professor doutor Benedito Vasconcelos Mendes. Na ocasião, ele nos apresentará o riquíssimo acervo do Museu do Sertão. Convido a todos que nos acompanham. As lives acontecerão a cada 15 dias a partir de março. Espero vocês. Carinhoso abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O livro, o livro, o meu bacharel e também o aniversário de 90 anos de Manoel. Foi no Palácio Cultural Acadêmico Vitor Marcos de Medeiros, aqui na Maulição 2, sede da Sejuiz, quando compareceram diversas autoridades públicas de Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte. Um grande evento. Agora, estamos promovendo dia 17 de maio, 17 horas, através da Academia Mossoróense de Artistas Pascos, um evento, um espetáculo musical em homenagem à Carmen Miranda. Então, essa entrada é fraca, às 17 horas, aqui também, na sede do Palácio Cultural Acadêmico Vitor Marcos de Medeiros. E, para concluir, nós tivemos agora uma bela notícia, através do vereador Edson Carlos. A Câmara Municipal aprovou a Sejuiz como instituição científica, cultural, histórica e patrimônio imaterial de Mossoró. Então, essa lei habilita a Sejuiz a fazer convênios em qualquer parte do Brasil. Estamos trabalhando muito para que Mossoró venha a ser uma cidade cada vez melhor. E só através da cultura e da educação é que nós alcançaremos esses objetivos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Bom, doutor José Wendt Barreto, trouxe algumas informações, trouxe também alguns recados importantes. Parabéns, obrigado pela participação, doutor Wendt. E, na sequência dessa edição, especialmente, a gente trouxe o vídeo com Janda, Wanda Jacinto, poetizando o nosso dia com homenagem às mães. Olá! Nesse domingo especial dedicado às mães, vamos homenageá-las com poesia? Que bom seria, num dia qualquer, poder te ligar e contigo passar longas horas a jogar conversa fora. Que bom seria poder voltar no tempo e contigo passear entre as lojas e depois voltar cansadas e carregadas de bugigangas. que bom seria, poder de novo dividir a cozinha contigo enquanto ias me atualizando com as últimas novidades da culinária. Que bom seria poder segurar de novo tuas mãos e nela buscar a calma e a solução para tudo que me aflige. Que bom seria poder contemplar de novo o teu semblante e por horas afeus só te admirar. Que bom seria. Poema Mãe da poetisa Wanda Jacinto Um feliz dia das mães a todas as mamães do grupo e quem estiver me ouvindo e assistindo. Muito bem gente quero agradecer também a Wanda esposa de Jacinto meu amigo Jacinto irmão Jacinto forte abraço obrigado Jacinto sempre que a gente se encontra pessoas maravilhosas. Bem gente nós estamos num período de chuva e num período em que Mossoró é uma cidade quente não é à toa que eu digo que Mossoró é bela e quente sempre digo isso todavia a gente tem que tomar um cuidado especial pelo aumento de diversos casos que a gente tem de dengue chico gunha e zika a gente vê aí que o Ministério da Saúde lançou campanha nacional para o combate desse tipo de arboviroses com a mensagem Brasil unido contra a dengue a zika e o chico gunha a mobilização alerta sobre os sinais e os citomas da doença além de uma forma de prevenção e controle do mosquito né do Aedes egípides citomas de dengue chico gunha ou zika são semelhantes eles incluem febre de início febre rápida acontece acompanhada de dores de cabeça dores no corpo nas articulações e a pessoa se proxa se deita com fraqueza dor através dos olhos coceiras na pele mancha vermelha pelo corpo além de náuseas que são os vômitos e dores abdominais a orientação gente nesse período do Ministério da Saúde é para que a população procure o serviço de saúde mais próximo sua residência assim que surgiram os primeiros sintomas lembre-se a prevenção é a melhor forma de combater a doença evitar acúmulos de objetos que deixem águas não estocar pneus em áreas descobertas não acumular água em lajes calhas colocar areia aquele vasinho que você tem na sua casa coloca um pratozinho embaixo coloca areia cubrir bem os tonéis é importante as caixas d'água receber a visita do agente de saúde é importantíssimo gente são iniciativas simples básicas que combate todos nós sabemos que água parada tem que ser eliminada pois ela ela é a água parada é um forte vetor para que o mosquito da dengue vá lá deposite seus ovos e faça a transmissão vejamos aí gente um vídeo especial sobre a paródia sobre a dengue vejamos o vídeo conta toda casa que tem planta toda casa que tem planta verifique sem parar verifique sem parar tampe a caixa do banheiro para o mosquito não pousar não vi mais não vi mais a voar a voar nem doença causar oi oi dengue 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 ei abra o olho brasileiro prevenido brasileiro prevenido dorme sem preocupação dorme sem preocupação todo o povo reunido para não ter procriação procriação nunca mais nunca mais sentirão sentirão da dengue da dengue é ação é ação oi dengue 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 ei abra o olho na água limpa ele desova bem na tampa de um tambor na tampa de um tambor na casca de um ovo ou na roda de um trator limpe mais por favor pra acabar o temor dengue 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 ei abre o olho uuuuh uuuuh não tem ninguém não corta e espalha bom gente especialmente hoje está participando conosco nosso companheiro de bancada ali na FM 105 é Edilson Gonzaga de Souza Jr veio também participar dessa programação veio participar de nossa alegria de estarmos juntos aqui ouçamos um vídeo do meu amigo pessoal Edilson Gonzaga Edilson Gonzaga de Souza Jr Olá acadêmicos da Seju sou Edilson Gonzaga e tenho como patrono na academia Felipe Neri de Brito Guerra sou professor sou advogado e integro a nossa academia com diversas atividades inclusive apresento junto com o acadêmico Ricardo Alfredo um programa da na FM 105 cultura cidadania em debate esse programa trata de diversos temas da nossa comunidade especialmente temas ligados a todas as academias academias aqui da nossa cidade da região litero artísticos culturais e que busca sempre informar e trazer temas ligados a cultura e a cidadania nosso programa é um programa bastante frequentado e que faz tem uma audiência muito seletiva funciona sempre está sempre ao ar às segundas-feiras às seis e meia e vocês todos estão convidados para participar todos os eventos da academia são públicos e são abrilhantados por diversas atividades especialmente pelo nosso grupo coral em campo bom academia teve recentemente aí é sua eleição foi eleita nova diretoria e o presidente José Wendt Barreto reassumiu o cargo novamente está lá como presidente eu fiquei ainda como tesoureiro da academia aqui tesoureiro de algumas outras academias também estou participando de diversas academias na maioria delas aqui do Rio Grande do Norte e outras eu sou o tesoureiro e aí houve essa eleição foi chapa única chapa foi eleita por uma maioria enorme gente a participação dos acadêmicos da Sejus foi extraordinária eu quero parabenizar pela participação intensa na votação e isso nós temos aí uma palavra do secretário é o secretário foi reeleito nesse vídeo especial o secretário da academia Everplay Magno ouçamos o vídeo de Everplay Saudações acadêmicas aos telespectadores da TV Câmara e ao colegiado da academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró a Sejus gostaria de externar o meu agradecimento a liderança do nosso presidente doutor Wellington Barreto e ao protagonismo dos nossos confrades Ricardo Alfredo e Edilson Júnior pela apresentação do nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias foi convidado para falar sobre a importância da academia da Sejus principalmente no ano acadêmico de 2024 onde a Sejus irá completar 10 anos de atividades literárias técnicas científicas e com projetos sociais de impacto à comunidade a Sejus ela é composta por um conjunto de 44 acadêmicos confrades e confreiras do campo das ciências sociais das ciências jurídicas e das humanidades a academia mantém uma forte atuação na articulação das cogêneres como academias literárias de artes plásticas de atividades culturais no cenário do Oeste Potiguar e também com representatividade no Nordeste e no cenário das academias brasileiras de letras então a Sejus ela vem desenvolvendo um conjunto de atividades como lançamento de obras científicas técnicas literárias geralmente e para destacar só em 2024 já foram quatro lançamentos de livros dos nossos confrades e demais associados então é uma instituição vibrante no conjunto de suas atividades e que a cada ano vem inovando também nessas atividades com aproximações com a rede educacional municipal estadual e as instituições de ensino superior na cidade universitária que é Mossoró especialmente na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte a Universidade Federal Rural do Semiário e também a Católica a Sejus vem montendo parcerias em diferentes atividades de apresentação artística literária e científica então fica aqui o meu registro o meu convite para que a comunidade venha conhecer a nossa instituição que tem sede no bairro Abolição 2 e que desenvolve várias atividades previamente comunicadas pelos nossos programas através da parceria com a TV Câmara com a TCM com a FM 105 nós temos atividades junto às escolas com o projeto Lendo e Aprendendo e o lançamento de obras científicas e literárias então gratidão ao convite dos confrados Ricardo Edilson Júnior por essa participação sintam-se convidados a conhecer a nossa instituição a Sejus bem gente depois de a gente ver todas essas participações especiais aqui nós deixamos nosso abraço completa já mais de um mês a família notada de Betinho professor ali da antiga EZAM a gente era menino frequentava lá a sala de aula professor Betinho forte abraço à família hoje o texto de reflexão é um pequeno texto de Augusto Cury quem eu admiro muito por suas escritas o título do texto para a gente refletir é Aprendi com os mestres dos mestres que aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir a expor e não impor minhas ideias e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção e não ter medo da dor a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única belíssima mais belíssima ainda e por saber que a vida passa tão rápido sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima sorriso sucesso fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras uma primavera sem flores uma pintura sem cores aprendi que o amor acalma a emoção tranquiliza o pensamento incendeia a motivação e rompe os obstáculos intransponíveis esses obstáculos e faz da vida uma agradável aventura se tendo angústia ou solidão a vida fica feliz por isso Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível Augusto Cury bem pessoal a edição do Memória Acadêmica Trajetória vai ficando hoje por aqui eu sou Ricardo Alfredo agradeço a sua companhia participação e interação espero que fique todos bem com nosso Deus e se cuidem para que na próxima edição possamos mais uma vez estarmos juntos a todos vocês um forte abraço Tchau